E aí Ela me estuprou, me estuprou, me estuprou Deixa eu recuperar bem recuperado Eu tô pegando fogo, por que? Por que ele bota fogo em ti? Caralho Ah não Eu vou morrer? Caralho Merda O outro bicho veio aqui Mas tu morresse Oh cara, porra Peraí, peraí, peraí Deixa eu aumentar teu volume Porra 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 Peraí, peraí Porra 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 Aumentei bem teu volume Dá pra tu esperar botar uma injeção de adrenalina agora nessa merda Pera Obrigado Eu vou botar até aqui, por que eu não me confio que vai chegar perto daquilo ali, beleza? Mas temos alguma coisa contra fogo? Só um pouquinho Obrigado 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 Obrigado